No vale das sombras prossigo caminhando Sem medo da morte os demônios vão derrotando A ser campeão aprendi a cada tombo Prazer filho da puta eu sou, ela é buono Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado Aplaudido, reverenciado, homenageado Premiado pelos homens, por Deus abençoado Falei, pô, demorou mano, eu tô aqui gravando um programa Mas vamos fazer agora, pra já, ao vivo Então beleza, tô entrando ao vivo com vocês aí Com o Anônimo Maromba Então ele vai falar dos projetos pra 2018 Que tá vindo por aí, estamos nesse lugar maravilhoso E ele tá lá no trânsito, parado na cidade grande Fazer o que né, não demorou E aí Anônimo, como é que tá aí, tranquilo meu parceiro Fala galera Anônimo Maromba na área É, eu vim aqui Através do mano meu Amigaço mesmo Que eu conheci aí do Youtube O Eloy Buono Mandar um salve pra ele aí Tamo junto mano Gente, eu não sei se o áudio tá legal pra vocês Fazer o barulho aqui da cachoeira e tal Vamos dar um salve aí então Anônimo Eu tô aqui nesse filme fantástico, maravilhoso, alucinante Lembrando, gravando que o programa segue a trilha E o Anônimo Maromba tá lá no trânsito, parado Fazer o que né Então fala aí Anônimo O que vai vir aí em 2018, qual que é as novidades Pra quem não sabe eu tô ajudando o Anônimo Maromba na preparação dele aí Preparando esse shape dele aí que tá vindo bacana, bonito Vai vir monstralha hein Então tô ajudando ele aí na preparação, na treina, na dieta Nos treinos, na dieta, nos protocolos aí Suplementação E vamos juntos 2018 vai ser faca na caveira Monster Vamos falar aí Anônimo O que vai vir aí pra 2018 O que vamos tá aprontando junto Aí fala pra galera aí É, o seguinte É, esse ano aí Como eu tenho um canal também Eu andei pedindo algumas dicas pra ele aí Quando há algum ano Sobre dieta, suplementação Essas coisas aí, entretenimento do canal mesmo Sabe? Ó, primeiro mano Isso aí show de bola Seguinte O Anônimo Maromba Ele tá lançando uma novidade aí Que não tem Não tem no YouTube Não tem por aí Não vi ainda Pelo menos dessa forma que ele Que ele tá projetando Não tem Ele vai lançar uma novidade pra vocês Eu não vou nem falar o que é Fala aí Anônimo Qual que é a novidade que você vai tá lançando aí Pra Pra essa rapaziada Esses alucinados É o seguinte gente Esse ano aí de 2018 Eu tô com muita novidade no meu canal É diferente Porque antes o foco No meu canal mesmo Era só aquela questão mesmo de É... Musculação Entendeu? Eu fiquei muito limitado Eu creio É... E esse ano eu quero fazer diferente Eu tô com uma novidade bacana Que é... É... Lançar exercícios em casa É... Pras pessoas que não tem condições, né Financeiras É... Às vezes de Contratar um personal Ou então Pagar uma academia, né Passar mesmo as dicas De exercícios em casa É... Eu creio que esse ano vai ser muito bacana E abençoado Se Deus quiser E também Eu conto aí com a ajuda Do meu amigo aí O Eloy Acessa lá o canal dele Se inscreve aí Marombada Tamo junto É isso aí, mano Fazer uns exercícios em casa Com os vídeos monstros Específicos aí Pra quem às vezes não tem tempo Ou não tem uma condição Pra estar indo na academia Ou até mesmo Algumas cidades aí distantes Que não tem academia Anônimo Maromba, mano 2018 É nóis E no meu canal também Eu pretendo É... Postar mais sobre Dicas de dieta Suplementação E ficar fechadão aí Conexão com Eloy Buono Beleza, galera? Acessem lá O canal do cara Lá Que o cara É gente fina O cara É mil grau mesmo, hein Exemplo de humildade O cara É mil O cara é mil mesmo Pô, demorou É isso aí Recadinho mandado 2018 Vindo monstro Vindo pesado Daquele jeito O retorno aí da Fênix Esse é o voo da águia, né A água totalmente A águia totalmente Reconstruída Com novo bico Novas garras Novas penas Se é Agora vai, agora vira Sabe qual que é a minha alegria? A minha alegria é ver tristeza Na cara dos inimigos A minha alegria é sorrir Na cara dos inimigos Que querem meu mal Querem minha destruição A minha alegria é ver eles tristes Alucinados pra me derrubar E não conseguem Essa é a minha alegria Eu sonhava em voar e voei Hoje tô dando workshop pra NASA Como o Projota diz É isso Então fala aí, Anônimo Manda teu canal aí pra rapaziada O cara é parceirão Entendeu? E eu peço que vocês também se inscrevam No meu canal lá É, dando aquela força Dando aquela moral, né Que a gente precisa Porque no começo é muito complicado Mas eu creio que com Deus A gente vai conseguir aí E eu tenho muita coisa boa Pra passar pra frente E eu também, véi O cara O cara é Mil mesmo O cara é Gente fina Acessa lá Não esquece não, hein É a Loibuono Tamo junto, hein Tamo junto, Arombada É isso aí, meu brother Segue o canal aí, gente Segue o meu Segue o Anônimo Como tá se conectando E é dessa forma que funciona Teu cérebro Ele te faz sonhar Mas teu coração Ele te faz viver Então vambora Vamos pra cima Olha, isso aqui não é Não é mídia, não é mágica Isso aqui é vivência A gente não fala coisas que não vive Coisas que a gente não segue A nossa essência A gente fala E vive Tome e respira Essa porra toda Olha a natureza Olha a vibe Vai falar que isso não é bom de vibe Isso é de coração puro Coração bom de verdade Se isso não é Eu não sei mais o que é, meu parceiro Então é isso Então, Anônimo Fala aí como é que foi o seu ano Como foi esse 2017 Como tá sendo esse 2018 E como é que vai vir esse carro aí Atropelando tudo? 2017 foi complicado Mas eu creio que Esse 2018 vai ser abençoado Em nome de Jesus Porque a gente tem pressa Se a gente tivesse pressa É a gente correr maratona Entendeu? A gente vai esperando aí O Tempo de Deus O Cairos, né? O Tempo de Deus aí Pra gente Porque tudo é no Tempo de Deus E eu creio que a gente vai conseguir Fazer uma coisa bacana aí No projeto Não esquece não Se inscreva aí no meu canal Anônimo Maromba Moro, manda um bíceps aí Pra encerrar Esse bíceps aí Metade dele é meu Porque eu que tô ajudando A preparação, né parceiro? Tamo junto Valeu Segue lá, rapaziada Forte abraço Forte A Isso aqui é oficial, hein? Mostradinho do bíceps Tamo junto E é isso aí, galera Fica assim então, rapaziada Caminhando sempre pra frente Segue o rumo Segue o destino Segue o plano Segue o ponto Anônimo Maromba Lá no trânsito Lá parado E a gente aqui andando Seguindo pra frente Caminhando Sempre Apenas uma direção Apenas pra frente Nunca se esqueça disso Segue o canal Fique atento aí Nas novidades Aperta aí o sininho Pra você estar acompanhando tudo Direitinho Da melhor forma E tamo junto Valeu? Segue lá Valeu, Anônimo É nóis que tá, meu parceiro Coração Quem tá é nóis É loibuono A Fênix Já fui vaiado Já fui humilhado Já fui atacado Fui xingado Ameaçado Nunca amedrontado Aplaudido Reverenciado Homenageado Premiado Pelos homens Por Deus abençoado